Coitado é bem canibroso, né? Coitado do gatinho, né? Coitado do gatinho, velho. Falaram gatinho, né, Zesta? Mas galera, só o ditado, não é bom? Enrotou lá aí de... 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 De coisa... De coisa dos animais, velho. Eu não sei o que, mas... Eu amo os animais. Enfim, o Fizer chegou, vai dar ruim, mano. Begita-sanには zanenでした,が... 私はもっとでしょうか? 私はもっとでしょうか? 初めてですよ。 初めてですよ。 ジワジワと... 殴り殺しにしてくれる! ストリッタリとも逃がさんぞ! スクリエデシam探! スクリエデシ 、 configure secretly。 後ろに見em had simulations , クリエデシ! そ Glutって、 É verdade, não tem os fomenguinhos, não tem a derrota dinossauro, mas não tem nada que venha! Eles estão em frente, mas eles estão em frente. Mas a chave ainda tem o seu poder. E agora, eu tenho que ser um super saiyajin! Muito bem, você não tem que ficar. Os super saiyajins... e a gente está o mais nenhuma cada um e aí o 욕 o cara não é uma coisa que não é uma coisa que você está me dá de novo o que é isso eu vou fazer aqui ó e como você está calma fla aje no time e jojinho e no que o o show no sasentame nina e o ataxi no coração do frio oi 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 o Não, 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 não! Você já está transformado? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se você não for a morte, não se for a morte. Não, não. Não, não. Não, não. N-n-n-nanteque? D-n-n-n! Ele tem um seu bem longa, mano. Olha, já começa na primeira forma, na segunda forma dele. Primeira, né? Não, segunda, né? Primeira ali, normal. É um capeta, velho. É um capiroto. He, 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 he. Cuidado, cara. Se você se torna, não é mais fácil de fazer isso. O que você faz? Na cara do Vegeta. O que você faz? O que você faz? Se 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 você faz? É, passou de um milhão, mano. N-Nani? Fiquei igual ao pai dele, né? O pai dele devia estar na segunda formação, quando ele foi para a Terra. Eu tenho que silenciar os dois. Se você faz? 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 O que? E aí... Dói... Se você faz? Dói de vida a Terra. Dói de vida. Se você faz? Quirei! E aí... Estou? Bora lá. Se logo encher aqui ficar super poderoso. Tentar aqui daqueles combos. Vamos ver aqui daqueles combos. Escapadeira daqueles combos. Escapadeira daqueles combos. Enquanto tá de boa. Primeira forma dele aqui não tá difícil. Segunda forma. Porra, esquece. Mas em que o final ele lá fez. Opa. Ai gente que veio a tempo. Caramba, pegou a minha defesa que ia atacar atrás dele. Isso. Foi. Isso deu uma ajudinha. Eu podia ter colocado eles pra... Pra dar um golpe especial, né? Nem eu me toquei. É tudo ferrado, mano. É bom. Estou... De nada. Especialmente... Especialmente... Obrigado.